DJ Silvério Solta putaria porra Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou oriçada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca tcheca tcheca, taca tcheca tcheca Foi taca tcheca tcheca, taca tcheca tcheca Foi taca tcheca 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 Taca xereca na pica não para Taca xereca na pica não para Novinha do peitidurinho, pega pega a visão Novinha do peitidurinho, pega pega a visão Taca xota no ladrão Taca xota no ladrão Taca, 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 t As cadelas, quem tá na pista é o pitbull, DJ Pavanela, DJ Silvério, solta a putaria porra Esse é o momento pra mulher ficar safada, esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que vai te chamar, e você vem rebolando safada Taca, 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 t Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 taca a chantana Taca, porra, taca, 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 taca a chantana Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taca, 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 taca a chota no ladrão Taca, 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 taca a chota, taca a porra Taca, 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 taca a chota no ladrão Toma soltar a coneira das cartelas Quem tá na pita é o pitbull DJ Pavaneta DJ Silvério Solta a putaria porra